E é com imenso prazer que registramos também a presença da Juliana, que é mãe de duas alunas do Colégio Integral, no segundo e no sétimo ano, e que hoje junta-se a grande família integral, não é Juliana? Para mais essa grande festa, esse momento tão esperado pela família integral, não é? Sim, é verdade. Todos os anos, assim como as crianças, nós ficamos com uma grande expectativa esperando essa festa, né? Que a gente se prepara junto com elas, não só nos trajes, mas a gente cria uma ansiedade, né? Pode colaborar com os alimentos, é uma festa que reúne os amigos, a família, principalmente a gente que já tem os filhos há bastante tempo, é uma oportunidade de encontrar os pais, né? Os amigos. Porque no dia a dia da gente, infelizmente, a gente não tem essa oportunidade de estar convivendo mais com os pais. E poder levar aos nossos filhos também a tradição das festas juninas e podermos rememorar os tempos da nossa infância, onde víamos com os nossos pais nessas festas tão agradáveis, né Juliana? É sim. Então, inclusive, eu sugiro ao colégio que faça uma quadrilha dos pais, né? Qualquer hora dessa, qualquer ano. Verdade, está faltando isso, né? Vai ser bem interessante. Eu garanto que muita gente vai se dispor, né? A participar do evento, vai ficar bem legal. Nem diga, aí poderemos até fazer uma grande competição dos filhos e os pais, né? Vai ficar algo interessante, né? Sim, uma gincana entre os pais, não é mesmo? Porque a festa não é um evento também só da escola. Vem muita gente de fora da escola, né? Para partilhar esse momento, né? Com os alunos, tios, amigos. Pessoas até que frequentam nossa casa, mas onde os filhos estudam em outra escola, né? Para conhecer, para conviver, é um momento bem gostoso, né? Bem prazeroso. Nem diga, é um momento de um encontro de nós, que somos pais de alunos, não é? Com a sociedade como um todo. Porque, como você bem falou, é uma festa aberta a toda a sociedade. Uma festa já tradicional. Um marco na cidade, não é? Um evento muito esperado. E que culmina com esse grande encontro, essa tarde prazerosa que podemos vivenciar, não é? Sim, fora os quitutos deliciosos, né? Que a escola todo ano vem promovendo aí pra gente, né? É um momento que dá pra gente, começa aqui logo depois do almoço e não tem muita hora pra acabar, né? A gente vem pra se divertir, comer, reencontrar. É isso mesmo. Deveria acontecer mais vezes no ano festas desse tipo, né? Ainda que com outros temas. Bom, o Integral promove em todas as datas festivas do ano, né? Dia das Mães, dos Pais e das Crianças, né? Uma festa promove essa integração de todos os pais, alunos e a sociedade de uma maneira geral. E nós podemos usufruir de momentos tão agradáveis assim, não é? É verdade. Quanto mais convívio as crianças têm, mais eles conhecem um pouco das nossas tradições. E a gente se reencontra mais, convive mais junto com os pais. Como eu digo, nosso dia a dia é muito corrido. A gente não tem tempo de marcar eventos pra compartilhar, trocar opiniões, ideias com os outros pais, né? Nem diga. Momentos únicos que vivenciamos aqui. Afinal, no Colégio Integral não se tem limite pra aprender nem pra conviver. As portas sempre muito abertas, esperando por você. Independe se seu filho estuda aqui ou não. Seja sempre muito bem-vindo. A casa é sua, a casa nossa é de quem vier. Juliana, presente na edição 2016 da Festa Junina do Colégio Integral. Juliana, presente na edição 2016 da Festa Junina do Colégio Integral.